Música Estamos de volta com você, nós vamos orar pela Cleonilda, pela uma ajuda aqui de uma porta de emprego Lindaura, pela restauração, restituição e renovo Leonardo, pela vida financeira e espiritual Vamos orar pelo Daniel, pela Berlane, salvação deles Vamos orar pela Maria da Glória, que completa hoje 80 anos Ela está um pouco debilitada, a sua filha é a Eliane, ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro Parabéns Maria da Glória, Deus te abençoe grandemente Vamos orar pelo Jefferson, pela vida espiritual, restauração sentimental da sua família de renovo Vamos orar pela Norma, por uma causa de glaucoma, que pode causar cegueira Vamos orar pela Francisca, pela sua vida espiritual, conjugal Vamos orar por todas as pessoas que a Rita apresenta aqui, tá bom Rita? Então aqui o nome de cada um, a gente vai orar por elas Vamos orar pela Ana Cristina, pela sua vida física, pelos seus nervos Vamos orar pela Leonice, pela situação de confusão na mente, ela é de Marabá, do Pará E vamos orar pela Sueli, por uma causa na justiça Sueli é do Rio de Janeiro, de Macaé Pai, em nome de Jesus Nós te apresentamos Senhor, a vida da Laura, da Lene, da Liciane, da Rosa, da Leda, da Débora Pessoas Pai, que são preciosas, Adriana, Fabiola, a Leonora, a Lourdes, a Maria de Lourdes, a Maria Todas Senhor, precisam de um toque Teu Nós oramos pela Ana Cristina Senhor, pela sua vida física Por esta prova que ela vai fazer Nós colocamos diante de Ti a Unice Pai Que Tu venhas dissipar toda a confusão na mente dela Toda depressão, toda a confusão Pai Que Tu venhas tocar na vida dela Tocar na causa da Sueli Venhas trazer cura Senhor, na vida da Norma Da Francisca Queiroz Senhor, venha restaurar o Jefferson Soares De igual modo, abençoar hoje a irmã Maria da Glória Que completa 80 anos Abençoa a Senhora Cleonilda Pai A Lindaura Senhor O Leonardo Aqueles que precisam de uma restituição financeira Restituição para a sua saúde Portas de emprego Senhor Nós oramos pela Berlane e pelo Daniel Venha fazer a obra na vida dessas pessoas Nós colocamos eles diante da Tua poderosas mãos Crendo que nós estamos chegando diante do trono da Tua graça E diante do trono da Tua graça Nós encontramos favor, bondade, misericórdia, compaixão Senhor, move a favor de cada pessoa aqui mencionada De cada causa É o que nós te pedimos, Pai Em nome de Jesus Amém, amém, amém Glória a Deus Fique na paz dEle E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí E aí Tchau, tchau.